No século XVIII, a Europa vivia um dos mais importantes momentos da sua história. A Revolução Francesa e Industrial provocaram mudanças que até hoje são refletidas na nossa geração. Toda a conjuntura política e econômico-cultural passava por modificações, os novos métodos de produção geravam um aumento da produtividade e vários trabalhadores foram substituídos por máquinas. Além disso, ocorreu um intenso êxodo rural, ocasionando uma explosão demográfica e, consequentemente, uma falta de infraestrutura capaz de comportar esses excedentes populacionais. A falta de empregos, aliada à falta de infraestrutura, levou a um relativo estado de caos social, aumento da miséria, da fome, da criminalidade, das doenças, da prostituição, do suicídio. De certa forma, a sociologia surgiu como uma resposta intelectual para tentar analisar, explicar e melhorar essa nova estruturação, sobretudo social, que o mundo vivia. Portanto, a sociologia é a ciência que, através de seus métodos de investigação científica, estuda o comportamento humano perante seu meio social e busca compreender as estruturas e as relações da sociedade. O termo sociologia foi criado por Augusto Conte, cuja intenção era unificar várias áreas do conhecimento, como psicologia e economia. As três principais linhas de pensamento dentro da sociologia são a positivista, a funcionalista, tendo como fundador Augusto Conte e grande contribuidor o Emelie Durkheim, a sociologia compreensível, iniciada por Max Weber, e a explicação sociológica dialética, iniciada por Karl Marx. Um pouco da história da sociologia dialética. A sociologia surge após as denominadas revoluções burguesas, ou seja, a Revolução Inglesa, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Nesse sentido, o século XVIII constituiu um momento extremamente significativo para a história do pensamento ocidental e para o surgimento da sociologia, uma vez que ocorreram profundas transformações políticas, econômicas e culturais. É a formação de uma estrutura social muito específica, a sociedade capitalista, que impulsiona uma reflexão sobre sociedade, sobre suas transformações, suas crises e seus antagonismos de classe. Não é o primeiro acaso que a sociologia, enquanto instrumento de análise, não existia nas sociedades pré-capitalistas, uma vez que o ritmo e o nível das mudanças que aí se verificavam não chegavam a colocar a sociedade como um problema a ser investigado. Assim sendo, o surgimento da sociologia prende-se em parte aos abalos provocados pela Revolução Industrial, para as novas condições de existência por ela criadas e também devido às modificações que vêm ocorrendo nas formas de pensamento, na forma de buscar conhecer a natureza e a cultura. Neste momento, que se iniciou com o Renascimento, há uma renúncia da visão subnatural, mítica, religiosa, para explicar a realidade, prevalecendo a busca por uma indagação racional pelo método da observação e da experimentação. Método científico, após as Revoluções Burguesas, no século XIX, a ênfase continuará sendo no pensamento e explicação racional, porém interpretação crítica e negadora da realidade, marca dos ideais luministas que orientou o projeto revolucionário da burguesia, deveria ser superada em nome da organização da sociedade e manutenção do status quo. Então, as características da sociologia positivista do Conte e Durkheim, ênfase na ordem, na hierarquia e na harmonia social, não mais transformar a realidade, mas organizar a sociedade através de regras, ordem e progresso, ordem e princípio e progresso como meta. Buscando um estado de equilíbrio, uma sociedade dividida pelos conflitos de classe e conteúdo estabilizador, reforma conservadora, leis imutáveis da vida social, surge com o interesse prático, resposta à crise social da época, no século XIX, pensar a ordem social, enfatizando a importância das instituições burguesas, a autoridade, a família, a hierarquia social. Procura criar um objeto autônomo social, o social, o fato social, independente dos fenômenos econômicos, políticos, culturais, a natureza social que visa a manutenção da ordem social. As características da sociologia crítica dialética, os fenômenos sociais não são independentes dos fatores econômicos, políticos e culturais. A realidade é entendida como totalidade histórica, com o conhecimento crítico e negador da sociedade capitalista, e evidencia as contradições e os antagonismos de classe dessa sociedade. A relação intrínseca entre teoria e prática, a luta de opostos, a luta de classes como motor da história, a compreensão dialética da realidade, a tese, a antítese, síntese, tese, a oposição sistemática, uma tese gera dentro de si uma antítese do choque dialético. Entre esses dois poros sobrevive uma nova situação histórica, a síntese que ainda carrega em si elementos do velho, da tese e do novo, a antítese, que se instala, por sua vez, como tese novamente. O terço social voltado à transformação da realidade, as explicações sociológicas sempre tiveram e têm intenções práticas dentro de desejo de interferir nos rumos da sociedade, tanto no que se refere a manter a ordem social vigente, como para contestá-la, mudá-la. O mundo, bem como as explicações sociológicas, divide-se entre aqueles que, olhando a realidade, querem mantê-la, e aqueles que querem transformá-la entre o pensamento dialético e o pensamento positivista, ou conservador. A falta de um entendimento comum na sociologia e no estudo dos fenômenos sociais tem relação com o fato de vivermos numa sociedade dividida, marcada pelos antagonismos e conflitos de classe. O caráter antagônico e contraditório da sociedade capitalista impediu o entendimento comum por parte da sociologia em torno do objeto e dos métodos de investigação da nova ciência social. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like e não goste, dá um deslike. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.